Estou recebendo aqui a visita o deputado Everton Rocha, que me traz o problema de balsas em toda a região do Maranhão e do Matupibá e também do Centro-Oeste, que é a questão da grande seca que ocorreu e ainda continua na região e que trouxe grandes prejuízos aos produtores rurais e nós do Ministério da Agricultura, nós já estamos trabalhando esse assunto e agora o deputado me traz aqui uma possibilidade de uma emenda na medida provisória 733 que engloba tudo isso e dará ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Fazenda e aos demais órgãos de governo a possibilidade de tentar um grande acordo nesse assunto. Mas, assim, gostaria de dizer a vocês que são agricultores e que vivem da agricultura ou ao redor da agricultura, do agronegócio, de que o governo está atento a esses problemas. Nós já viemos conversando há algum tempo e o Banco do Brasil, inicialmente, ele fará com que o Manual do Quédio Rural, que já autoriza as renegociações, autoriza os prolongamentos das dívidas para não deixar os produtores rurais quebrarem, porque quebra a economia brasileira. Tudo isso já está sendo providenciado aqui no Ministério e no governo. Mas, quero agradecer a sua intervenção e dizer que iremos acompanhar a questão da medida provisória e, se aprovada, nós faremos questão que seja aprovada para poder nos ajudar aqui. Eu agradeço o ministro Blayno Maggi a todo o empenho que ele está tendo para que a gente possa encontrar uma solução. Eu explicava que ao ministro, há hoje uma frustração dos nossos produtores de quase 50% da sua produção e, com isso, todos estão inviabilizados de pagar os seus financiamentos. Então, o que está se pedindo aqui não é o perdão da dívida, está se pedindo para se colocar para o final essa conta e que em 2016 se dê esse alívio, esse suspiro para eles, para que, se Deus quiser, em 2017 venha a chuva e a gente consiga retomar a nossa produção. Obrigado, ministro. Todos nós queremos. Vamos continuar na luta. Obrigado. Brasília em Destaque